O sexto FestiSauro acontece em Souza e foi divulgada a programação oficial. Nós vamos conversar com ele, o idealizador do FestiSauro, Leonardo Alves. Boa tarde, Leonardo. Seja muito bem-vindo ao programa Olho Vivo. Muito boa tarde. Boa tarde a todos vocês de Olho Vivo. Boa tarde a Peterson, a toda a bancada da TV Diário do Sertão. Que aqui era retransmitida pela nossa querida líder FM da cidade de Souza. É um prazer imenso estar aqui com vocês, sendo entrevistado e falando um pouco de cultura. O prazer é todo nosso. O prazer é todo nosso e agora eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre a programação do sexto FestiSauro que acontece entre os dias 11 e 17 de agosto. Exatamente. É uma extensa programação. Na verdade, a gente acabou antecipando parte dessa programação. Está rolando as oficinas já que faz parte da programação do FestiSauro. E além de exibir filmes, além de realizar as mostras competitivas e filmes convidados que vão circular aqui durante o evento, a gente também tem que dar a nossa contribuição social. O projeto, o FestiSauro tem essa função também. E dentro do festival está acontecendo uma oficina de libras, de introdução à linguagem de sinais, libras. E também uma oficina na área mais específica de atenção atitudinal, que é também uma oficina que as pessoas vão trabalhar com pessoas com deficiência. E essa oficina é muito voltada para as escolas, para os alunos da UFCG, que está ocorrendo por lá. E ela, inclusive, se encerra hoje. E a partir de segunda-feira, aí sim a gente começa com a programação, com várias oficinas ocorrendo em escolas públicas, a maioria, onde vão acontecer. E também já com a execução de filmes na rua. Nós teremos o pavão, o mistério do pavão misterioso, que é de Silvio Toledo, sendo exibido já em um bairro periférico de São Sousa 1. E toda a sequência da programação. Também teremos filmes inéditos, aqui um documentário que vem sendo muito comentado pelas pessoas, que é o Acordo com Lampião, Só na Boca do Fuzil. É um documentário feito no interior de Pernambuco. E é um filme de longa-metragem muito bom. Também está como filme convidado aqui no Feixe de Sal. Tem Paula e a Leana, que é um filme maravilhoso também, que vem lá de São Paulo, que trata de dois pacientes que entraram no Hospital das Clínicas em 1960 e por lá viveram até 2015. Eles são remanescentes daquela crise da poliomielite nos anos 60 e precisavam de pulmão artificial e tiveram que viver por lá. Uma história muito bonita esse filme também que será exibido aqui. E durante, a partir da quarta-feira, começam as mostras competitivas com filmes de praticamente todos os estados do Brasil. Lógico, filmes aí de Cajazeiras, ao interior também da Paraíba, com filmes paraibanos, com filmes nordestinos, enfim. É uma programação com mais de 60 filmes que serão exibidos durante o Feixe de Sal, entre mostras competitivas e de filmes convidados. Leonardo, nessas mostras competitivas tem filmes de todo o Brasil, é isso? Exatamente, tem filmes de todo o Brasil, com grandes atores. O Tonico Oliveira está no filme também que será exibido. Tem um filme com homenagem ao ator Tom Bastos, 90 anos dele, com o Beto e Menezes, esse filme também. Tem filme com os Cajazeirenses do Buda Lira, tem filme com o Nanego Lira, tem filme com o Zé Cita Matos e com vários outros atores brasileiros. Nós temos produções aqui de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Bahia, de Fortaleza, do Ceará, enfim, de todos os estados praticamente do Brasil, do Distrito Federal, de Goiás. Todas as regiões do país é bem representada. E a gente tem, na nossa programação também, ela é muito voltada para as escolas públicas, né? Tem mostra de cinema para a criançada pela manhã, uma mostra tarde mais para os alunos das escolas de segundo ensino médio. Então, é uma programação bastante diversificada. Tem janela de exibição para todos os gostos, para todas as idades dentro do festival. Além disso, lógico, nós também estamos realizando todas as noites shows com artistas também locais e da região, que também estarão fazendo shows musicais logo após as edições de filmes durante a noite. O festival que acontece aqui no Cinema Municipal, que é no Centro Cultural do Sul da Doutora, bem no centro da cidade, está sendo tudo preparado com muito carinho. A gente espera receber aí uns 30 realizadores daqui do estado e também de outros lugares do país que vêm para o Festival. Então, a Sousa, a partir de segunda-feira, quando começar a exibição do filme, vai se tornar a cidade do cinema do interior da Paraíba. A terra dos dinossauros vai se tornar a terra do cinema também. Então, aí, uma programação bem vasta, né? E essa programação vai acontecer de forma gratuita para toda a comunidade. E repete para a gente aonde vai ter as exibições dos filmes e das mostras. Maravilha! Tudo gratuito, né? Tudo gratuito, graças ao patrocínio também da Cajepa, que patrocina o festival, junto com a Lei Paulo Gustavo, o governo da Paraíba, Ministério da Cultura. A programação é totalmente gratuita. Vai acontecer exibição de filmes do Sousa 1, segunda-feira. O Mistério do Pavão é misterioso, na verdade. E vai... É de Silvio Toledo, lá de Campina Grande do Longa, será exibido lá no Sousa 1. Na terça-feira, nós teremos um acordo com o Lampião só na boca do público sendo exibido na cidade de Aparecida. E já na quarta, nós temos o longa-metragem também Paulo Eliane, que vai ser exibido na UFCG, lá da BR, no auditório. E à tarde, no cinema municipal. À noite, aí, a gente já começa com as mostras competitivas de curta-metragens e vários filmes de várias regiões do país. No sábado, aí sim, nós teremos um filme em homenagem ao Alcan Bastos, que será exibido no cinema municipal. E um filme também em homenagem a Buda Lira, cajazeirense, o iraunense, mas com suas raízes em cajazeiras, que é um homenageado do peixe de sábado desse ano. O ator Buda Lira estará aqui já na sexta-feira. No sábado, a gente vai fazer essa homenagem a ele. Teremos também um debate, um painel no sábado da tarde, que será apresentado por Buda Lira. E também foi convidado o secretário de Cultura do Estado da Paraíba, Pedro Santos, que estará aqui também durante o evento. Então, as mostras do festival, as competitivas, elas acontecem à noite, acontecem pela manhã e à tarde. Todos aí no cinema municipal a partir de quarta. Já as mostras de itinerância, elas acontecem segunda, terça, e também quarta, manhã e tarde, onde o público pode acompanhar na UFCG pela manhã na quarta, no próprio cinema municipal também na quarta tarde, quarta-noite já tem a mostra competitiva, o Sousa ontem era a exibição de filme na segunda-feira, e na terça-feira nós estaremos lá em Aparecida, na Casa da Cultura, exibindo Acordo com o Lampião, só na boca do futuro. Então, uma programação vasta, eu convido toda a região, todo o sertão da Paraíba, que se possa vir para a Sousa, ver o melhor do cinema nacional, do cinema alternativo, uma programação muito rica, e que é totalmente gratuita. Além disso, como eu já disse, teremos shows musicais todas as noites, após o término das mostras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.